Ah não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus 22 de setembro de 2020, dia devocional de nossa padroeira Santa Rita de Cássia O nosso futuro santuário Santa Rita de Cássia de Dondrina Tem uma programação especial para você que é devoto Venha nos visitar, venha celebrar conosco Quatro missas, seis e quinze da manhã, meio dia, três horas da tarde e sete e meia da noite Na parte da manhã, adoração eucarística e confissões na parte da manhã e também na parte da tarde Venha participar conosco desse dia devocional a Santa Rita de Cássia Venha participar da programação, das missas, das celebrações, dos momentos de oração Aqui no nosso futuro santuário Santa Rita de Cássia Aproveite também para nos conhecer, conhecer essa experiência de fé Futuro santuário Santa Rita de Cássia Capela de velas, sala de promessas, relíquia, celebrações, devoções, terços e noventa Celebre conosco Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis E interceda pelo seu impossível A bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intenção Santa Rita de Cássia O Pai, o Filho, o Espírito Santo, amém Viva nossa Padroeira, viva Santa Rita de Cássia Viva nosso futuro santuário Sofrer, amar, levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O Teu semblante O Teu semblante refletia Da Tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar nosso Senhor O Teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nessa vida Só é feliz Quem sabe amar Vostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer, amar, levando a cruz Vostes a rosa preferida 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 Vostes a rosa preferida